6 horas e 25 minutos a gente volta a falar do caso do engenheiro que foi assassinado aí estava desaparecido desde o domingo depois de uma rave né ele saiu aí da rave e foi até a casa do enteado da do prefeito Arthur Neto que é filho da primeira dama Elizabeth Valeico o Alejandro é um caso que envolve muitos mistérios a gente falou hoje que o prefeito se pronunciou a respeito desse caso dizendo que houve sim um sequestro houve um sequestro aí ó ele fala aí a nota é enorme aí fala de drogas fala da questão do sequestro que houve o carro da vítima o carro do engenheiro ainda permanece na casa do filho da primeira dama Elizabeth Valeico isso está sendo periciado o que acontece é o seguinte houve aí um áudio enviado à polícia falando sobre esse sequestro que homens encapuzados como afirmou o prefeito na nota teriam entrado aí na casa né depois do da rave eles chegaram até a casa da primeira dama da do filho da primeira dama perdão da primeira dama Elizabeth Valeico o Alejandro né o prefeito disse aí tudo que aconteceu ó um dos meninos trancou o banheiro Alejandro recebeu um golpe de coronhada uma coronha né que ele abriu a cabeça levaram o que queria o rapaz Flávio que é o engenheiro que cobrava um pagamento aí por um trabalho também estava até estaria envolvido aí nessa situação o que acontece é que o síndico do condomínio mesmo sem ter falado com ninguém afirmou que não aqui não que que não houve nenhum tipo de sequestro né que não houve nenhum tipo de irregularidade e esse áudio do síndico é que vazou nas nas redes sociais nos grupos de conversas no celular então esse é o assunto que está aqui vem repercutindo muito aí nos portais nas agências de notícia nesta terça-feira essa morte misteriosa do engenheiro Flávio desaparecido desde domingo após uma festa após uma rave depois eles foram aí o grupo foi até a casa do Alejandro que é filho da primeira dama Elizabeth Valeico então aí é um caso realmente misterioso a gente não se não sabe o que aconteceu aí nesse sequestro né a polícia investiga com cautela esse caso aí envolvendo a morte do engenheiro do engenheiro Flávio né de 41 anos de idade você vê aí as imagens do Flávio que depois de uma rave foi até a casa do filho da primeira dama Alejandro filho da primeira dama do município Elizabeth Valeico e aí a polícia investiga essa questão do sequestro que foi inclusive confirmada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto em nota oficial nas suas redes sociais e a polícia investiga com cautela né o a perícia é está fazendo aí a investigação no carro do engenheiro que permanece lá no condomínio na zona oeste de Manaus no Tarumã no na casa do filho da primeira dama o Alejandro a gente teve aí informações de que o Alejandro teria aí do a polícia para prestar depoimento mas são informações ainda não oficiais né a gente não sabe ainda nossas equipes estão nas ruas acompanhando esse caso para desvendar esse mistério né para chegar com a polícia e saber o que realmente aconteceu qual é a linha de investigação desse caso como é que foi esse sequestro que aconteceu na casa do Alejandro filho da primeira dama Elizabeth Valeico depois dessa rave aí que acabou com a morte do engenheiro Flávio de 41 anos de idade né o corpo do engenheiro como nós mostramos na reportagem do Valdir Adriano foi encontrado a poucos metros do condomínio a poucos metros da casa do Alejandro ninguém sabe dizer quem matou o Flávio esse é o grande mistério é isso que é que os jornalistas têm cobrado nas agências de notícias nos portais viralizou hoje esse caso do engenheiro Flávio de 41 anos que foi assassinado estava desaparecido desde domingo então a polícia investiga a gente logo logo traz mais informações sobre esse sequestro que aconteceu aí envolvendo o Flávio engenheiro Flávio na casa do filho da primeira dama Alejandro e que acabou em homicídio infelizmente a gente está nas ruas nossas equipes nas ruas para trazer todas as informações para vocês estamos colados aí nas mãos dos familiares também na polícia para saber qual é a linha de investigação né o que que vai acontecer como que estão sendo como que está sendo investigado aí esse caso envolvendo a morte do engenheiro Flávio de 41 anos dentro da casa do filho da primeira dama elizabeth valeico o alejandro o prefeito de coari adai o filho preso por envolvimento em um esquema fraudulento de processos licitatórios teve a prisão prorrogada eu vou falar com a bárbara mitoso ao vivo que tem mais detalhes sobre esse caso do prefeito e traz para mim na tela dos seis horas bárbara olá novamente mariana olha o tribunal de justiça do amazonas informou que a desembargadora carla reis ela deferiu né o pedido do ministério público estadual e prorrogou a prisão temporária das quatro pessoas que foram presas durante a operação pátrinos né que teve o objetivo aí de cumprir mandados de prisão e cerca de 80 mandados de busca e apreensão né tanto o prefeito de coari adai o filho quanto o sargento da pm também assessor do prefeito fernando lima o empresário axuel é axuel rodrigues e também o então o vereador e presidente da câmara municipal de coari o queito batista todos eles tiveram a prisão temporária prorrogada segundo a a desembargadora carla reis também é além do processo é ter saído de sigilo absoluto né para poder ir para sigilo de justiça onde as pessoas podem ter todas as pessoas envolvidas aí podem ter aí é a opção né de poder é se defender com relação ao processo viu mariana então a gente vai continuar acompanhando esse processo que é um processo também aí delicado envolvendo né toda essa família na verdade aí do prefeito de coari adai o filho volto com você mariana bárbara mitoso ao vivo eu acompanhei no ministério público esse caso do prefeito adai o filho né e os promotores nos disseram que era possível que era necessário aí serem feitas essas prisões para que se houvesse mais apuração nessas investigações o recolhimento de depoimentos as oitivas que começaram no início da semana né e também na semana passada na verdade e também a análise das provas aí para saber se realmente como funcionava esse esquema fraudulento lá no município de coari ontem à noite um executado a tiros enquanto jantava com a família esse caso foi na zona centro-sul aqui de Manaus os criminosos invadiram a casa da vítima e esse crime segundo a polícia tem relação com o tráfico de drogas vamos ver a execução foi nesta casa que fica na rua Gabriel Gonçalves no Aleixo região centro-sul de Manaus Andrew Mendes de Oliveira de apenas 14 anos foi assassinado enquanto jantava com a família conforme testemunhas a dupla suspeita chegou em uma motocicleta ela já era vista pelo menos dois dias rondando a casa da vítima na noite desta segunda-feira eles invadiram a residência e atiraram várias vezes contra o Andrew o rapaz foi morto na frente da família foram seis tiros que atingiram a vítima no pescoço costas abdômen e perna que é lamentável um jovem de 14 anos teve a vida ceifada né por motivo de estava devendo droga e contudo que a informação que nós temos que ele estava frequentando a igreja já dois meses conforme o líder de jovem deles e que os adversários afetos deles afeto deles dele disse que se ele saísse da igreja e o matá-lo segundo a polícia na fuga um dos criminosos ainda deixou cair uma camisa a execução vai ser investigada pela polícia civil agora a gente muda de assunto para falar sobre empreendedorismo sebrae no amazonas realiza no dia 3 de outubro desse ano um movimento aí de atendimento aos empreendedores formais e informais em todas as outras zonas da capital e também mais seis cidades do interior do estado eu vou com o luiz rodrigues que traz as informações para gente na tela dos seis horas exatamente no próximo dia 3 de outubro sebrae estará realizando uma ação em forma de mutirão em que vários agentes estarão espalhados por monaos e em mais seis municípios aqui do estado para conversar com empresários e micro e pequenos empreendedores e descobrir qual dificuldade que eles estão enfrentando e é claro posteriormente apresentar soluções para a melhora do seu negócio a expectativa é que mais de 2 mil micro e pequenos empreendedores possam receber este atendimento vale ressaltar que essa ação vai acontecer em todo o brasil eu volto com você ao estúdio obrigada luiz pelas suas informações será que chove ou faz sol nessa terça-feira vamos conferir na previsão do tempo em manaus a previsão é de chuva mínima 24 máxima 34 graus em jutaí tempo nublado mínima 22 máxima 33 graus em urucará tem um pouquinho de sol mínima 23 máxima 35 graus e em manicoré também prepare o guarda-chuva que tem chuva mínima 24 e máxima 33 graus agora a gente vai para a previsão do tempo lá no município de manacapuru com marcelo bezerra na tela dos seis horas bom dia mariana bom dia você que está acompanhando seis horas notícias aí na sua casa eu estou diante dessa linda paisagem aqui na beira-mar no centro da cidade essa linda praia conhecida como a praia da moça mas vamos falar hoje de temperatura segundo esse pan a temperatura hoje para a terra da ciranda a terra da jutaí amalva é de nublada parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas a máxima de 34 graus e a mínima é de 24 graus eu volto com você aí no estúdio mariana muito obrigada marcelo pelas suas informações olha não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta aí com mais informações ao vivo pra você agora são seis horas e trinta e seis minutos eu volto já e aí